Oi gente, tô aqui me ajeitando. Nossa primeira aula depois das provas, né? Esse final de semana eu não me estico com as provas, vou começar a organizar hoje ou amanhã, a passar nota e tudo, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei na no protocolo que a prova iria ser, ia pegar a parte da Mesopotâmia. Pegou, Sumérios pegou alguma coisa, mas depois as outras não. Então sobre os Assírios, por exemplo, sobre os Babilônios, não entrou na prova, tá? Então isso vai entrar na prova, na próxima prova. A Babilônia, a Torre de Babel, nunca foi encontrado vestígio dela, de que ela realmente tenha existido, tá? Se vocês lerem lá na página 21, vocês vão ver que nunca foi encontrado. Então não sabe, isso tô falando pela história, não pela Bíblia, não sabe se realmente ela existiu ou não. Os Assírios, foi falado da violência deles, que era um povo muito violento. Eles gostavam de arrancar pedaço das pessoas, até pra intimidar. Então se eu penso em fazer alguma coisa, a hora que eu vejo eles torturando o outro, eu já vou ficar com medo e não vou fazer nada, tá? E aí o nosso assunto mesmo é sobre a trajetória dos Hebreus. Nós vamos falar mais sobre os Hebreus, tá bom? Então o que que são os Hebreus? Os Hebreus foram um povo de Deus, né? Que foi até perseguido e tudo mais, e eles estão no Velho Testamento. Então os Hebreus eles foram perseguidos, né? Os judeus, o povo judeu também foi conhecido nessa época, né? E eles também eram monoteístas. O que que é monoteístas? Acredita em um Deus só. Só que diferente dos Hebreus, os Hebreus eles eram nômades, eles também acreditavam em um Deus só, que era Javé ou Jeová. E eles fazem parte do Antigo Testamento da Bíblia, como eu já havia falado. A civilização hebraica, ela teve três períodos. O período patriarcal, que era onde o mais velho liderava. O período dos juízes, que era onde um líder comandava tudo, e geralmente ele era um líder militar. E a monarquia, aonde vai ter um rei, né? A Palestina é uma região muito seca, muito seca mesmo. E aí os hebreus se instalaram na Palestina, próximo ao rio Jordão. E lá eles plantavam uva, figo, fazia cevada, fazia artesanato, e mantinha a vida deles normal. O líder era Abraão, e tinha sua esposa Sara, e eles tiveram um filho, Isaac. E da origem de Isaac, dos filhos, dos parentes de Isaac, surgiu os hebreus em doze tribos. Então, tinha doze regiões com os hebreus. Mas o que eles tinham de... Eles podiam ter até uma cultura diferente, uma tribo da outra, mas todas eram monoteístas, e todas acreditavam no nosso Deus. Os hebreus, durante muito tempo, ficaram lá na Palestina, e quando foi por volta de 1700 a.C., os hebreus migraram para o Egito. Lá no Egito, eles tinham a proteção dos Ixos, que era quem comandava o Egito na época. Então, eles estavam bem tranquilos. Só que em 1555, por aí, o povo egípcio voltou, e começou a comandar de novo o Egito, e não os Ixos. E os hebreus foram feitos de escravo, porque, como os hebreus eram do lado dos Ixos, porque eles tinham um relacionamento bom, não tinha problema nenhum, os hebreus foram considerados como traidores, porque apoiaram os Ixos. E aí, eles foram feitos de escravo, durante muitos anos, até que chegou o novo líder, que também está na Bíblia, que é Moisés. E aí, Moisés liderou eles, que é a chamada, o Êxodo, né? Que tem até um livro na Bíblia, que chama o Êxodo. E Moisés liderou eles, para Monte Sinai. Lá foi entregue a Moisés a tábua dos Dez Mandamentos. E os hebreus, os Dez Mandamentos eram para eles terem um comportamento ético, moral, né? Não roubar, não matar. Essas coisas que são certas da gente fazer, né? E eles foram muito importantes, porque os hebreus, eles colaboraram para a manutenção da sociedade hebraica, norteando o comportamento dos membros. Então, assim, se eu não tenho os Dez Mandamentos, eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo vai estar certo, né? Se não tem ninguém para me mandar, se eu não tenho um guia, um norte, alguma coisa assim, eu posso fazer o que eu quiser. Então, os Dez Mandamentos, desculpa, os Dez Mandamentos, eles surgiram justamente para isso, para dar um norte, para dar uma direção do que é certo e do que é errado, tá? E é o que a gente cumpre, na maioria das vezes, é para ser assim, né? E aí, tem atividade para vocês fazerem, as atividades dessa semana são todas de pesquisa. que vai começar lá na página 26 e vai ter na página 28 e vai ter na página 28. A página 29, nós ainda não vamos falar, porque eu quero que depois que vocês assistam o filme, tá? Que tem aqui. Então, em meio a tantas migrações, eu estou lá na página 30, dos hebreus, ficou difícil manter o povo unido. Eles começaram a dispersar, a se relacionar com pessoas de outros povos e, na realidade, a sociedade, os hebreus, eles foram meio que se distanciando um dos outros. e quando os hebreus, como eles estavam meio dispersos, eles resolveram voltar para a Palestina, que era de onde eles tinham saído. Quando eles chegaram na Palestina, tinha outro povo morando lá e eles não tinham lugar para ficar. E aí, eles resolveram lutar por aquele lugar que era deles, né? Que eles tinham saído e ido para o Egito. E aí, eles resolveram lutar por aquele lugar. E aí, os hebreus conseguiram e permaneceram lá na Palestina. Eles tiveram os juízes, né? Que era quem comandava. Um deles foi Sansão, que é aquela que tem a história de Sansão e Dalila, que ele perdeu a força quando foi cortado o cabelo. A monarquia voltou para os hebreus e ele teve o Saúl. O Saúl, ele foi marcado por uma série de derrotas militares, porque, nessa época, eles brigavam muito por causa de poder. E depois entrou Davi e depois de Davi foi o filho dele, Salomão. Salomão foi considerado um dos maiores chefes, por exemplo, que comandou os hebreus, porque ele foi um homem muito sábio, um monarca muito sábio. E ele conseguiu manter a tradição a tradição dos hebreus, forte, principalmente acreditando em um Deus só. E ele foi, ele era um dos mais esclarecidos, foi um dos mais esclarecidos governantes da história que os hebreus tiveram. tiveram, certo? Então, essa é a história dos hebreus. E aí, eu não vou falar de todas de uma vez só, porque eu acho que daí vai acabar confundindo. Então, a próxima aula, aí eu vou pra outro povo. Tá bom? Beijo, gente. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.